Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Antes do e-mail de hoje, deixa eu falar para você da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de dois córregos, que é a Coala. A Coala tem uma linha completa de aromatizantes de ambiente que rendem muito mais, garantindo assim uma maior economia para o seu bolso, além, é claro, de deixar aquela sensação de limpeza, de bem-estar sempre agradável aí na sua casa, no seu escritório. Os produtos Coala estão disponíveis nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Você pode adquirir também através do site www.lojacoala.com.br Coala, original, como você. Vamos então ao e-mail dela, super curtinho, que diz assim, Boa tarde, vi seus vídeos no YouTube e gostei muito. Gostaria de saber sua opinião. Meu ex me enviou uma mensagem no ano passado, isso, quando ela me enviou o e-mail, tá? Em que me pedia perdão por tudo o que fez, dizendo que nunca me esqueceu e que espera um dia poder ficar frente a frente para pedir perdão pessoalmente. Porém, em sua foto, estava acompanhado de outra garota. Qual é a dele realmente? Olha, meu bem. Bom, primeiro que aqui a gente tem que levar em conta o que aconteceu. Certo? Provavelmente ele pisou na bola com você de alguma maneira. Como foi isso, não sabemos, né? Você não relata aqui. Ele te manda a mensagem pedindo perdão por tudo o que fez. Primeiro que isso pode indicar, gente, de verdade, que a pessoa amadureceu e conseguiu reconhecer o quão babaca foi. Certo? Então, isso... E a pessoa sente necessidade de pedir perdão. Porque ela reconhece a babaquice que fez e reconhece que aquilo que fez causou, sim, mal-estar. Porque, às vezes, as pessoas fazem isso e, quando elas fazem isso, elas não se dão conta do quanto aquilo vai causar na vida de uma outra pessoa. E, às vezes, passando um tempo, passando... Ou, né? Não só a questão da maturidade, mas... Às vezes, se sentindo numa situação um tanto quanto semelhante, a pessoa se recorda. Puxa vida, olha o que eu fiz, né? Agora aconteceu isso comigo e foi mais ou menos o que eu fiz com a outra pessoa. Então, a pessoa vem de coração aberto mesmo porque ela realmente reconheceu e ela sente a necessidade de expressar, de verbalizar isso pra gente. Aí ele fala que ele espera um dia poder ficar frente a frente pra pedir perdão pessoalmente. Bom, primeiro que não precisa ficar frente a frente pra pedir perdão e tal. Tem gente que tem essa necessidade? Tem. Tem gente que realmente tem. Não, eu quero olhar nos seus olhos. Tem gente que usa disso pra querer uma aproximação? Tem. Então, não dá pra gente saber o que realmente tá acontecendo. Eu só acho o seguinte, minha querida. E você que tá assistindo esse vídeo que de repente tá passando exatamente por uma situação semelhante. Não crie expectativas. Ah, ele tá fazendo isso porque ele quer se aproximar. Por que que precisa pedir pessoalmente? aí a gente começa a criar as mil e uma teorias na nossa cabeça e isso geralmente faz com que depois a coisa... Ah, André, como que eu faço pra não criar? É só eu pensar o seguinte. Cara, ele falou que ele precisa me ver pessoalmente pra pedir perdão. Ele quer olhar nos meus olhos. Isso é o que eu tenho como algo real e concreto. Então, ah, porque depois vai acontecer assim. Será que ele vai me cantar? Será que ele vai não sei o quê? Será que ele vai pôr a mão no meu rosto e falar que nunca me esqueceu? Vai querer me beijar? E... Aí começa aquela criação, né? Um monte de coisa e tal. Em sua foto, ele estava acompanhado de outra garota. Qual é a dele realmente? Pois é. Então, tá vendo? Tudo isso que eu tô dizendo aqui. E pode ser uma outra coisa ainda. Pode ser que o cara não tenha amadurecido coisa nenhuma? Pode. Nossa, não amadureceu. Então, por que ele tá falando isso? Por que ele tá falando de pedir perdão? Porque talvez ele esteja com saudade do sexo que ele tinha comigo. Ai, André, que horror. É. Entre todas as possibilidades fofinhas que eu falei aqui, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser que realmente reconheceu, pode ser... Entre essas possibilidades fofinhas, tem essa. Que não é nada fofa, né? Não é muito fofa, não. Ou seja, a pessoa não reconheceu, não. Ela tá falando isso porque isso é uma maneira dela se mostrar fofa e fazer com que eu baixe a guarda. Eu, baixando a guarda, né? Eu permito com que ela se aproxime. Ela se aproximando e eu baixei a guarda, ela vai jogar o charminho dela. De repente, vai conseguir o que quer. Vai me levar pra cama. Vai matar a saudade aí que tinha do meu sexo. E isso, às vezes, acontece com casais que estão juntos há um tempo. A pessoa começa a lembrar do sexo que teve com a anterior. Ah, eu já tô junto há um tempo. Então, né? Parece que a pessoa se acostuma e aí começa a lembrar de pessoas que ela já saiu. Então, isso pode acontecer? Pode. Por isso que eu digo, a gente tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto, analisar, olhar, perceber. E se questionar se vale a pena. Tem essa também. Vale a pena? Se você tá me mandando esse e-mail, talvez seja porque ele, de alguma forma, ele ainda mexa com você. Então, ele já tá junto com outra pessoa. Ele te fez mal. Ele falou aqui, né? Que ele te pediu perdão por tudo aquilo que ele te fez. Então, ele te fez mal. De alguma forma, ele ainda mexe com você. Vale a pena eu ter esse contato? Se eu tiver esse contato, ainda que seja aquela coisa fofa, ele realmente quis olhar nos meus olhos, pedir perdão e tal. Não teve nada disso, não tentou me beijar, não tentou nada. Mas, eu não vou ter uma recaída? Então, esse é um outro questionamento que a gente não pode deixar de fazer. É válido isso? Vai ser válido eu fazer isso aí? Vai me ajudar? Ou vai me atrapalhar? Se eu chegar à conclusão que vai me atrapalhar, eu posso muito bem responder a mensagem dizendo não, eu te perdoo, mas a gente não tem necessidade de se encontrar. Pronto. Direto, reto, e eu tô garantindo pelo menos a minha paz de espírito. Hã? Inscreva-se, dá o seu joinha, e lembrando a você que na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, sobre o treinamento emocional, meu site, meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração, e, é claro, um forte abraço. E, é claro, o que euаковoco tem relação com a gravação de defesa, dois, três, 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 oblí, e, é claro, o que eu faço fundo apaixão da More rooftórica? O que é isso?